Um speedrunner acabou de zerar Paper Mario cortando mais de uma hora da sua speedrun jogando Zelda Ocarina of Time. Cara, como que esse cara fez isso? Como isso é possível? E que desgrama de título foi esse que eu coloquei que parece que tá tudo embolado e que não faz muito sentido? Mas até que faz. Sim, vamos falar do cara que zerou Paper Mario diminuindo uma hora do recorde mundial jogando Ocarina of Time ao mesmo tempo pra poder bugar o Paper Mario. É, isso é possível e nós vamos tentar explicar este caso bizonho. Então antes de começar o vídeo, puxa seu banquinho, senta aqui do nosso lado, deixa seu like também, se inscreve no canal e vambora pro vídeo. Bem, pra começarmos tudo nós precisamos falar de uma coisa muito importante, complexa e que nem eu entendo 100%. Mas eu vou explicar mais ou menos da forma que eu entendi pra ficar mais iluminado o caminho pra vocês. A gente precisa falar de Arbitrary Code Execution ou ACE para os mais íntimos. O Arbitrary Code Execution, falando a grosso modo, permite você executar códigos. É uma falha de sistema, né? E que permite você executar e reescrever códigos dentro de algum sistema. Aqui no caso, como se conseguíssemos reescrever o código do jogo. Então a gente usando e abusando desse Arbitrary Code Execution, por exemplo, a gente pode mudar um item que estaria dentro de um baú ou a arma que a gente está segurando, por exemplo, simplesmente executando um código que altera o valor daquela arma. Então você está com uma arma de bronze e ela vira uma arma de ouro, por exemplo, né? Então o Arbitrary Code Execution é basicamente isso. Mas dentro dos jogos, como que isso é exatamente feito e como isso funciona? Então, toda memória do jogo, ela tem valores, é uma série de valores aí. E cada coisinha que você faz, ele altera algum valor da memória. Se você mexer o personagem pra direita, por exemplo, girando a câmera, são uma série de valores que vai mudar. O valor da câmera, o valor da posição do personagem, o valor do botão que você pressionou, às vezes o valor do que renderizou ali conforme você girou o personagem. Então as memórias estão sempre se alterando, modificando, fazendo uma série de coisas ali em background que você não vê que está acontecendo, porque está tudo ocorrendo dentro do console, dentro do programa em si. E isso daí é muito necessário para realizar alguns bugzinhos. E talvez o que mais lembra aí, né? Embora várias speedruns usem isso, é o último bug que foi descoberto aí há um tempinho atrás de Ocarina of Time. Eu trouxe um vídeo aqui no canal há muito tempo, vira e mexe, eu menciono essa speedrun aqui, porque ela simplesmente derrubou o tempo das speedruns antigas neste novo método. E se você for assistir a speedrun, ela não tem muita graça, ela não faz o menor sentido para você. Porque tudo que você vai ver é o Link se movendo de formas meio aleatórias, e simplesmente parecendo que está fazendo um monte de bugzinha e gracinha, só que do nada, pã, o jogo acaba. Então o que acontece, né? Explicando Ocarina of Time primeiro. Basicamente os caras conseguem, eles descobrem, destrincham o jogo, usam modos debug para saber o que eles estão alterando da primeira vez, então eles conseguem descobrir séries de movimento usando os atores, né? Atores são basicamente tudo que tem ali no cenário, seja NPCs, pedras, o Link, ele usa esses atores para manipular e tentar ali conseguir setar valores e tacar valores dentro da memória, fazer a memória executar um teleporte para o final do jogo. E para você fazer isso, você precisa escrever um código com base na memória do jogo. Então você modificando, por exemplo, posição do Link, fazendo o Link entrar em certos lugares, ir até tal ponto, exatamente até tal ponto, precisamente, porque precisa ser certinho, ele vai colocar um valorzinho, vai gravar outro valor, e no final, juntando esses valores malucos, vai chamar o final do jogo. Tardes, mas chega de enrolar, você está falando de Zelda aí, mas a Speedway é de Paper Mario, não é? Mesmo o cara jogando Zelda, né? O cara tem que jogar o Paper Mario, não tem? Então, calma, vamos lá para o Paper Mario. Há um tempo atrás, um jogador chamado Morpheus, jogando o Paper Mario, acabou travando o jogo no menu, o jogo realmente congelou, algo que foi bem esquisito. E a galera ali, curiosa, ao investigar, descobriu que o jogo funciona de uma forma peculiar. Ele tem um espaço na memória que serve para salvar temporariamente efeitos do jogo. Então, se o Mario, por exemplo, bate com o martelinho ali, ele salva na memória, se tem algum efeito de fumaça, alguma coisa, tudo é salvo nesta memória. E você ficando fazendo isso, abrindo o menu, você consegue sobrecarregar esse espaço da memória do jogo, e fazer o jogo se comportar diferente. Ou seja, por aquele espaço estar sobrecarregado, ele começa a ler uma parte da memória que não era para ele ler. E esta parte da memória, em específico, é uma parte que é simplesmente lixo de código, é código jogado fora. Está ligado aquelas fases bugadas lá que descobriram do Mario e do Nintendinho? Então, é basicamente isso, aquelas fases que você não consegue terminar. É código lixo, muita coisa jogada fora, às vezes, do desenvolvimento mesmo, que não usa. E o jogo parando naquela parte, como aquele código não era para ter sido lido pelo jogo, o jogo não sabe como se comportar por ter caído nessa parte da memória que tem os lixos, e ele simplesmente congela e trava. E aí, começaram a estudar possibilidades de conseguirem executar códigos específicos, códigos arbitrários, fazendo alguns processos, nesta zona de lixo. Ou seja, quando abrisse o menu, ao invés de travar, poderia, por exemplo, ir para o final do jogo. E, de fato, conseguiram. Fizeram isso com uma tool assistente speedrun, que é basicamente scripts, computador fazendo uma série de movimentos, e conseguiram, desta forma, fazer o código arbitrário e executar ele na parte da memória ali, que estava apenas com o tranqueiro. Mas, isso era humanamente impossível de ser feito, apenas pela máquina, né? Você fazendo uma série de movimentos era tão preciso, que não dá para você acertar isso aqui, por mais que você treine, é quase impossível. Então, aí que começou a entrar, quem? Ocarina of Time no bagulho. Antes da gente ir por Ocarina of Time, a gente precisa falar de um acessório que tinha para o Nintendo 64, que aumentava a capacidade dele de memória, que era o Expansion Pack, de alguns jogos específicos que usavam ele, tipo Majora's Mask. Este módulo adicionava 4 MB de RAM, que na época era muita coisa, né? E aí, alguns jogos, como eram mais pesados, maiores, armazenavam ali nele, né? Alguns dados. Então, isso daí servia também de uma forma de memória. Só que, tipo, o Paper Mario, nem o Ocarina of Time, que é usado para fazer o bug, eles salvam nesse Expansion Pack. Eles não usam, né? São jogos que não usam. Mas, se você for para um determinado ponto do jogo, e fica exatamente 69 segundos com o Mario parado, antes de você liberar os efeitos para sobrecarregar a memória, o jogo, ele simplesmente sobrecarrega a memória, e, ao invés dele ler um lixo do cartucho, ele vai ler o lixo da memória de expansão do Expansion Pack. Ou seja, dá para guardar coisa no Expansion Pack, código arbitrário, para executar dentro do jogo. Afinal, se você trocar suas fitas, esse código fica armazenado na fita, né? A fita que armazena o jogo em si. E agora não. Agora o código vai ser armazenado no Expansion Pack. E agora vamos para o Ocarina of Time, realmente. No Ocarina of Time, ele faz aquele esquema todo do Speed Run de Ocarina of Time, que é fazer uma série de movimentos aleatórios. Mas, obviamente, que ele está sobrecarregando a memória, está escrevendo um código que ele quer, né? Que vai endereçar esse código especificamente para o final do jogo do Paper Mario. Esse código vai ser armazenado no Expansion Pack. Então ele fez a série de movimentos lá e escreveu o caminho que vai ser a série de códigos, por exemplo, que vai ser do final do jogo. E armazenou no Expansion Pack. E então, o que acontece? Se o Nintendo 64 for desligado, esses valores se perdem, porque a memória é o armazenamento temporário. Diferente de um HD, por exemplo, que é um outro tipo de memória. Então, você, desligando o console, você perderia esse código arbitrário que ficou salvo no cartãozinho de expansão. Mas se você fizer isso muito rápido, esse endereço da memória não é perdido. Ele aguenta, tipo, milésimos de segundo sem energia, sem dar pane. Então é isso que o cara faz. O cara vai no meio do Paper Mario, ele vai, troca, tira a fita do Paper Mario, coloca de Ocarina of Time tranquilamente. Só que depois dele fazer os esquemas todos no Ocarina of Time, ele tenta fazer isso o mais rápido possível. Vai, desliga, troca, pum, coloca a fita. Acabou. E aí, né, ele vai e tenta fazer o esqueminha. Então é muito fácil de fazer. Ele vai e tenta várias vezes, porque você tem que ter 69 segundos certinho ali, né, e você conseguir armazenar os efeitos, bater com o Mario e tal. Armazenar esses efeitos, né, que é quando você sobrecarrega essa memória com esses efeitos, ele vai pular pro Expansion Pack. Então, depois de algumas tentativas, ele consegue o jogo trava, e fica totalmente congelado. E aí, ao resetar o jogo, tcharam, o final do Mario Lacoapitch. Simplesmente assim, cara. Cara, é muito louco o quão longe os caras vão pra conseguir realizar um bug desse, sabe? É muito... Tipo, é um negócio que, obviamente, o cara faz por esporte. É meio... É engraçado, sabe? Mas é muito louco, cara, ir tão longe pra isso. Isso requer muito tempo. É difícil de fazer, não é algo fácil, né? Mas tá aí. E se vocês estão se perguntando como que descobrem essas coisas, é mais ou menos assim. Acontece um bug em live, a galera investiga esse bug, tenta executar esse bug, descobre que esse bug abre um leque pra outras falhas dentro do jogo. E é assim que vão se descobrindo as paradas, mano. Pois é. E aí, o cara, né, consegue terminar o jogo em recorde mundial jogando Ocarina of Time, né, pra poder bugar o Paper Mario. Louco demais, né? Esse aqui é o vídeo, então. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Um beijo no popô. É nóis. E fui! Fui! Fui!